Uma nova lei tornou-me rigorosa a pena por contrabando. O motorista que for condenado por esse tipo de crime, ou seja, de contrabando, vai ter a carteira de habilitação caçada. Ou seja, o cara trazendo roupa, trazendo cigarro, trazendo qualquer coisa de outro país que seja descaminho ou contrabando, comprovado e condenado, vai perder a CNH. Vamos ver. Um dado que chama a atenção. Entre janeiro e novembro do ano passado, 242 pessoas foram presas por contrabando ou descaminho em Minas Gerais. Agora, além de responder por esses artigos, quem conduzir os veículos usados na prática dos crimes ainda vai sofrer outra penalidade. O motorista que for condenado por receptação, descaminho ou contrabando vai perder o direito de dirigir por cinco anos ou ficará proibido de tirar a carteira de habilitação pelo mesmo prazo. A alteração foi publicada no Diário Oficial da União na semana passada e só valerá a partir do fim da ação, ou seja, quando já não cabem mais recursos. O objetivo é diminuir a sonegação de impostos e reduzir os índices de criminalidade. Quem andar dentro errado tem que ser penalizado mesmo. Tudo que for pra poder punir o errado, tá certo. Minas Gerais tem a maior malha viária do país. As rodovias que cortam o estado frequentemente são usadas pelos criminosos para transportar material contrabandeado. Em julho do ano passado, o motorista desta caminhonete levantou suspeita ao passar em alta velocidade em frente a um posto da polícia rodoviária. Mais de 7.500 maços de cigarro contrabandeados foram apreendidos. O destino era a cidade de Ponte Nova, na zona da mata. Isso é um estado muito grande, a malha viária é uma das maiores. Então nós temos várias rotas aí que atravessam o Brasil de lado a lado. Então é muito importante a gente aliar sempre o trânsito à segurança pública, porque nós estamos no mesmo foco, o mesmo foco lá que é combater a criminalidade, buscar sempre reduzir o índice criminal. O tenente explica ainda que os efeitos da nova lei poderão ser sentidos a médio e longo prazos e que a população só tem a ganhar com a alteração. Será muito importante para o futuro, para abaixar os índices criminais, com foco sempre nesses crimes que são os mais comuns, estão ligados aos crimes violentos, o contrabando, o furto, o roubo. Então é muito interessante a aprovação dessa lei para buscar reduzir os índices criminais.